Põe a foto do Valdemar, por favor. É uma sensação, Percival, que eu sinto nesse caso, diferente. Porque você pode dizer o seguinte, bate, pode ser uma ponta de esperança. Eu vou te dizer, claro, pode ser uma ponta de esperança muito grande. Só que ao mesmo tempo, para e passo, eu penso assim, também acho que pode ser um indicativo de que algo grave tenha acontecido com esse rapaz. Ele é meu conterrâneo, não é? Lá de Mogi das Cruzes, não é isso? Conhecido como Val, tem 35 anos. Sumiu no dia 7 de setembro. Uma nova informação traz esperança e ao mesmo tempo preocupação. Se traz preocupação ou esperança, a família tem certeza que é preocupação. Mas quem vai poder afirmar isso é a polícia. Eu vou botar a reportagem no ar, na sequência eu falo com as senhoras. Mais um dia de busca por notícias de Val. Teve alguma resposta? Até agora não. Mais um dia de angústia para o coração desta mãe. Eu continuo muito abatida ainda, muito desesperada, afrita e pedindo para quem souber de alguma notícia, por favor, ligar para a Record, para falar se encontrou ele, se viu ele em algum lugar. Porque meu coração continua espedaçado, não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Mas durante a nossa procura, conseguimos levantar pistas importantes que podem desvendar todo o mistério. A movimentação aconteceu lá na padaria? Sim, aconteceu na padaria e em outros lugares mais ainda. A gente descobriu bastante coisa. Amigos acreditam que Val possa ter saído de casa para encontrar uma pessoa. Ele havia conhecido alguém por um aplicativo de encontro, uma semana antes de desaparecer. Por isso, naquele final de semana, no dia 7 de setembro, sábado, feriado, ele teria saído para encontrar novamente essa pessoa. Que ninguém sabe quem é o nome ou qual seria a intenção desse encontro. O que chama mais atenção da família e causa muita preocupação é que aconteceram movimentações bancárias pelo cartão de Val, o desaparecido. Agora a família quer saber quem estaria movimentando a conta bancária dele. Seria o desaparecido ou seria alguém que fez ele como vítima? Nosso primeiro ponto de encontro com a família de Val é no Largo do Aroche, no centro de São Paulo. O que causa mais preocupação na família é saber que a conta bancária de Val estaria sendo movimentada desde o dia do sumiço, diversas vezes. Mais precisamente, aqui na região do Largo do Aroche, no centro de São Paulo. Mas o que a família precisa saber é se essa movimentação bancária foi feita pelo desaparecido ou por alguém que ele possa ter sido vítima. Meu filho fez faculdade aqui no centro de São Paulo. Meu filho trabalhou oito anos nos Correios aqui em São Paulo. E a conta dele é aqui em São Paulo também, no Itaú daqui de São Paulo. Porque como ele tinha essa conta, quando ele começou a receber esse benefício, ele deu esse número dessa conta para ficar depositando o benefício dele. A família tem esperança que mais informações sobre o paradeiro de Val sejam repassadas depois da reportagem sobre o caso. A mãe chega a pensar que se o filho mais novo estivesse bem e soubesse da busca da família, ele entraria em contato. O maior medo agora é que Val esteja em perigo. Uma informação importante nos ajudou a focar as buscas no centro de São Paulo. E seguimos atrás de alguma confirmação. Uma testemunha entrou em contato com a família pela rede social, dizendo que o viu tomando café em uma padaria, que fica bem aqui no centro de São Paulo, pela manhã. Então, é importante a gente tentar mostrar a foto para ver se identifica. Aqui, ó, o cartaz na mão da tia, com a foto recente do Val. Ele é conhecido como João Honorato pelos amigos, pela rede social, é assim que ele se identifica. O nome dele é Valdemar João. O Val tem 35 anos, solteiro e muito próximo à família. Aqui, a irmã também, que saiu do Paraná para vir fazer essas buscas aqui em São Paulo, está muito aflita. Está acompanhando a mãe, apoiando nessa busca, esperando alguma notícia o quanto antes, né, Patrícia? Isso, em busca de alguma notícia, né? A gente teve essa pessoa que ligou, entrou em contato com a amiga dele pelas redes sociais, falando que tinha visto ele aqui nessa padaria. A gente entrou em contato com o dono da padaria, ele pediu para a gente estar comparecendo, porque canhoto de cartão ele não achou no nome dele, mas pode ser que ele, se foi ele, pagou em dinheiro, alguma coisa, e alguém lembre dele, né, passando pela padaria. Então, a gente veio aqui e está procurando, né, para ver se a gente tem alguma notícia. O que a testemunha disse? Só falou que viu ele dentro da padaria, não explicou se era tomando um café, se era comprando pão, disse que viu ele dentro da padaria, né, e deu o endereço do local, por isso que a gente está aqui. Viu ele acompanhado ou sozinho? Não, sozinho. Sozinho, aparentemente sozinho, né. Aí a gente, a primeira hipótese que a gente teve foi ligar na padaria para ver se tinha algum canhoto de cartão, se foi passado algum cartão de crédito, de débito, mas o rapaz, o gerente que estava na hora, falou que não, né. Que era para a gente vir pessoalmente, trazer uma foto dele, para ver se os funcionários dele conseguiam identificar. Então, a gente vai seguir para lá, a padaria fica bem ali na esquina. Vamos com a gente, dona Jaci. Então, a gente vai em busca dessa informação importante para saber se realmente o Val passou por aqui recentemente. Se se trata dele ou então de alguma pessoa que essa testemunha possa ter confundido com ele. O importante é que qualquer pessoa que tenha notícias sobre o Val entre em contato com a família e passe uma pista correta, uma indicação que possa realmente ajudar a família a encontrá-lo. A gente vai seguir nessa busca. Na padaria indicada pela testemunha, a mãe tenta um reconhecimento. Ali a família, então, está conversando com o gerente da casa e mostrando a foto do desaparecido. O gerente já está ajudando a família a levantar essa informação. Se ele teria pago algo com um cartão pelo nome, então o gerente tentou identificar. Mas não foi possível levantar se trata mesmo de Val. Infelizmente, nada é confirmado. A gente mostrou a foto para os funcionários, para o gerente. Como aqui é uma padaria de muito movimento, é difícil você marcar a fisionomia de alguém, né? Então, eles não... é, a não ser que seja cliente fixo mesmo, né? Então, eles não têm lembrança dele. E sobre os cartões, os canhotos, não deu para ter certeza? Não deu para ter certeza porque o gerente falou que tem canhoto de cartão que sai sem o nome da pessoa. Então, não tem como ele dar uma certeza de que ele passou por aqui ou não. As imagens não existem mesmo? Não, eles não deixam isso gravados, né? São imagens que são novas todo dia. Logo após o sumiço, parentes de Val conseguiram descobrir que ele tinha duas contas bancárias. Val havia pedido um empréstimo, algo em torno de 7 mil reais. O dinheiro seria usado para o tratamento nos olhos, que ele faz há cerca de dois anos. E também ajudaria a família que mora no Paraná. Eu sei que ele tem duas contas, porque ele falou para mim que tem essa conta no Itaú, que é do benefício. E ele tinha aberto uma conta na caixa, porque a minha conta é da caixa. E às vezes ele mandava uns trocados para mim e era mais fácil para ele mandar da caixa para fazer transferência. Então, ele abriu uma continha na caixa e ele colocava valores mínimos, poucos valores na caixa. Tudo que sobrava assim para ele ir gastando, ele usava da caixa também. O mistério que envolve o sumiço gira cada vez mais em torno do possível encontro marcado naquele final de semana. Horas antes do sumiço, Val encontrou com o irmão em frente a este supermercado, em Jundiapeba, no interior de São Paulo, que fica no mesmo bairro onde mora o desaparecido. Nada foi levado da casa de Val. Segundo a família, ele nunca ficou sem manter contato com a mãe e não teria qualquer motivo para desaparecer. Para acabar com qualquer dúvida sobre possíveis movimentações na conta, seguimos com a família de Val até a agência bancária. Minutos depois, a família sai com as informações mais importantes conseguidas até agora. E aí, Patrícia, conseguiram a informação com a gerente? Sim, a gente conseguiu. A informação bate com o que a gente recebeu dessa pessoa anônima. Informação bate, sim. A movimentação aconteceu lá na padaria? Sim, aconteceu na padaria e em outros lugares mais ainda. A gente descobriu bastante coisa. No mesmo dia, vocês têm algum relatório, alguma coisa que a gente possa entender por onde ele pode ter passado e que tipo de compra ele teria feito ou alguém que está com o cartão dele? Então, realmente nesse Coconute, que foi um também das informações que a gente teve acesso, que ele realmente foi usado, esse cartão lá, a gente não sabe se foi ele. Foi usado lá, ela só não consegue informar o horário que foi, né? O dia. O dia foi ontem. Dia 17, se eu não me engano, ontem, né? Foi usado lá e que tem uma movimentação de um hotel aqui próximo e o valor que foi gasto no hotel também, a gente também já sabe. Quanto? 400 reais nesse hotel, hoje. Hoje? Hoje. Você tem o endereço do hotel? Não, não aparece o endereço para... Ela não pode, mesmo que aparecesse, ela não podia informar, sem ordem judicial, a gerente. Mas ela falou que está tendo, sim, várias movimentações, que teve dia que teve tipo 7, 8 movimentações no cartão dele. Desde o sumiço? Desde o sumiço. Por questões de sigilo, a família não conseguiu confirmar o total de valores usados. Mas a conta de Val vem sendo movimentada desde o dia do sumiço. Em um mesmo dia, o cartão chegou a ser usado cerca de 8 vezes. O empréstimo bancário também caiu na conta e está sendo usado principalmente pelo cartão de débito. A gente vai ver se acha esse hotel, o que a gente pode fazer, esses lugares por onde ele passou, para ver se a gente consegue algum registro, alguma coisa, né, que nos dê mais alguma pista. Você tem o nome do hotel aqui? É o Hotel Itamar. Foi passado ontem no Hotel Itamar, 400 reais. A gerente acha que provavelmente ele pode estar hospedado, ou alguém que esteja usando esteja hospedado lá. É importante tentar descobrir onde são esses lugares, principalmente esse hotel. pelo valor, parece que seria uma semana, pelo menos, ou um mês de estadia. Tem que ver quantos dias, por quanto tempo essa pessoa está lá. Isso, mas graças a Deus já é uma pista para a gente estar procurando e ter certeza de alguma coisa, né, já nos ajudou com alguma coisa. O cerco se fecha ao descobrirmos que o último pagamento feito com o cartão de val aconteceu há menos de 24 horas, em um hotel, na mesma região da padaria. As informações levantadas durante a nossa investigação serão encaminhadas pela família para o departamento de homicídios e proteção à pessoa que assumiu o caso. Resta saber quem estaria usando o dinheiro da conta de val. Eu te peço, meu filho, se você estiver sabendo de alguma coisa sobre isso, entre em contato comigo, em nome de Jesus, eu não vou prejudicar ninguém, meu filho. E seja o que for que estiver acontecendo, você é meu filho. De qualquer jeito que você vier, eu te abraço, você é meu filho. Eu não vou ligar para nada que aconteceu, nada que estiver acontecendo, o que foi que aconteceu, aonde você estiver, eu só te peço, apareça meu filho. Me chama a atenção, eu estou aqui com a Patrícia e com a dona Jacira, que é a mãe do Valdemar. A senhora disse, dona Jacira, boa noite para vocês duas, que você aceita o seu filho do jeito que... Você disse o seguinte, venha, Valdemar, eu aceito você do jeito que você vier. O que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer assim, se alguém machucou ele, se ele está desmaiado, se ele está prejudicado, se ele está jogado em algum lugar e essa pessoa não quer soltar ele no lugar onde está segurando ele, do jeito que ele estiver, eu aceito ele, eu aceito ele, eu quero que Deus traga ele para mim vivo. Do jeito que ele estiver, eu quero ele. E se aconteceu alguma coisa com ele, com vida ou com morte, eu quero ele, eu quero meu filho, eu quero saber como meu filho está, onde ele está. É isso que eu falei assim, porque o meu filho é uma parte de mim, meu filho nunca passou mais de três dias sem comunicar comigo, sem falar comigo, sem saber da minha saúde, que eu faço tratamento de pressão. Ele nunca ia fazer uma coisa dessa, de sair para ficar 12 dias longe de mim, sabendo que eu sou uma mãe preocupada, que meu filho é solteiro, sempre morou comigo, e ele está há dois anos morando separado de mim. A vida dele foi toda junto comigo. Então, eu quero dizer que se alguém está segurando ele em algum lugar, amarrado, machucado, preso em algum lugar, meu filho tem um problema de olho, um problema na vista, que eu acredito que esses 12 dias sem ele usar medicamento, ele vai vir cego desse olho para casa, porque ele usa uma lente, que ele fez cirurgia no hospital das clínicas, ele tem problema nesse olho. Então, eu estou falando isso, eu quero meu filho do jeito que ele estiver. E eu faço um apelo, quem está segurando meu filho, em nome de Jesus, tenha dó, tenha pena de uma mãe que está sofrendo, de uma mãe que não está dormindo há 12 dias, de uma mãe que não tem sossego, que está desesperada, está vivendo pela fé em Deus. E eu quero, Bate, fazer um apelo à polícia de São Paulo, à justiça, ajuda já meu filho, entre em contato com a Record, fica junto com a Record, que a minha felicidade tem sido Deus, e a turma da Record que está me dando esse apoio. Eu vim do Paraná para cá cuidar do meu filho, sem dinheiro para ficar procurando ele. Hoje mesmo era para a gente vir de trem, de metrô, atrás do meu filho no centro de São Paulo, e a Record me buscou na casa da minha irmã, me levou de volta, agora à tarde me buscou de novo, para apelar, a Record está dando todo o apoio, então eu peço, a justiça de São Paulo, a polícia de São Paulo, ajuda a procurar meu filho, para meu filho, quanto é tempo, para meu filho chegar com vida. E se essa pessoa que está usando o cartão do meu filho, está com o meu filho preso em algum lugar, Bate, que solte ele, em nome de Jesus. A senhora tem aqui amigos, viu, a partir de agora, tá, dona Jacira, Patrícia, aqui é um programa que não pergunta para os outros, qual religião você é, que não pergunta para os outros, raça, classe social, quem assiste o Cidade Alerta todo dia, sabe que o intuito desse programa, é ajudar a justiça, a justiça desse país. E os que vão contra a justiça, nunca vão se dar bem, e muito menos, vão ser exaltados nesse programa. Eu sei disso, porque eu sou uma telespectadora sua, de muito tempo. A pergunta que eu vou fazer para a senhora é delicada. A senhora acha que o Valdemar, pode ter ido se encontrar, né, com algum, num relacionamento amoroso, e por exemplo, ter quebrado a cara, ter acontecido algo, chato, constrangedor com ele, e ele ter vergonha de voltar para casa, com essa situação que ele se meteu, a senhora acha que isso é possível, minha amiga? Não, eu não acho, Bates, porque eu sou mãe dele, em toda circunstância da vida. E eu amo meu filho, e meu filho, eu acho que ele se encontrou com um amigo, se é com relacionamento amoroso, eu não sei, porque eu nunca tive, é assim, um conhecimento, dele ter relacionamento amoroso, assim, de sair para ficar dias com alguém. Porque meu filho morou comigo, a vida toda, eu fiquei 35 anos, 33 anos, ele morou comigo. E então, eu não tive esse conhecimento, essa parte, do lado amoroso dele, eu nunca tive, mas se eu tivesse, ele era meu filho, do mesmo jeito, eu sou mãe de três, e cuido dos três, com o mesmo amor. Então, eu não tenho, eu não, eu não desconfio disso, eu desconfio assim, Bates, que ele pode ter se encontrado, com um amigo dele, que ele conhecia, esse amigo, já sabia que ele ia pegar esse dinheiro, que ele tinha feito esse empréstimo, e pode ter segurado ele, para gastar esse dinheiro dele. Às vezes, está segurando ele até agora, até acabar esse dinheiro, porque o dia que ele sumiu, era o dia do pagamento dele, entendeu? E hoje em dia, a gente quase não tem amigo, nosso amigo é Jesus, e daí eu penso, a minha hipótese, é que ele está em algum lugar, preso, indo comprar, junto com essa pessoa, por causa da senha, se ele estiver machucado, foi porque ele não entregou a senha, na minha mente, é assim que eu penso, é a minha mente isso. O que nós aqui, aventamos a possibilidade, ô Patrícia, você que é irmã do Valdemar, tem muita gente chegando agora, aqui no Cidade Alerta, muito obrigado, pela estrondosa audiência, no programa de hoje, é o que eu digo sempre, gente amiga, quanto mais pessoas, vem para mim por favor, eu sempre agradeço, e sou muito grato, sempre, ao dono dessa emissora, porque afinal de contas, nos abre mais de três horas, da programação diária, para fazer essa prestação de serviço, aos nossos patrocinadores, que acreditam no Cidade Alerta, no papel social do Cidade Alerta, e as pessoas que assistem, porque quanto mais gente, assiste o Cidade Alerta, é maior a chance, de ajudar senhoras, como a dona Jacira, e também a Patrícia, o que a gente teme, Patrícia, é que seu irmão, tenha sido vítima de algo, tipo, boa noite Cinderela, já ouviu falar? Sim, já ouvi falar, esse é o meu medo, e ainda mais, com o problema, que ele tem de visão, como é que ele pode, ter tentado sair, dessa situação, constrangedora e criminosa? Sim, é verdade, a gente também, se eu falar para você, que a gente tem, alguma noção, do que está acontecendo, a gente não tem, assim, pelo que a gente conhece, do meu irmão, ele não faria isso, por conta dele, livre, espontânea vontade dele, não, porque assim, os locais que a gente foi, após sair do banco, que a gerente informou a gente, os locais que foi falado, que ela não pôde passar muita coisa, porque precisa de uma ordem judicial, mas, foi como se ele tivesse passado no local, mas também não tem prova, porque não foi visto, imagens de câmera, nem nada, mas eu acredito que não seja ele, eu acredito que seja alguém, ou que falsificou a identidade dele, ou que está levando ele junto, de alguma certa forma, mas ele mesmo, em sã consciência, não. Dona Jacira, Patrícia, vocês não estão mais sozinhas, não sei se vocês são minhas conterrâneas, moram em Moji, as duas ou não? Sim, a gente morou sempre em Moji, agora a gente está morando no estado do Paraná, Londrina. Bom, vocês devem ter morado na minha época em Moji, então faz tempo que vocês saíram de lá? Eu moro dois anos em Londrina, e a minha filha mora quatro anos. E saíram de Moji quando? A gente acompanha desde o... Em Moji, eu morei 25 anos, em Suzano, 15. Ixi, viram eu falando criança ainda lá em Moji, então. Sim, a gente acompanha desde a TV diária. Tá certo. Bom, a gente nunca imaginou se conhecer numa situação como essa, mas o Cidade Alerta é assim, eu espero que nunca ninguém precise da minha ajuda, da nossa ajuda, mas se um dia precisar, o programa está aberto, e tenho certeza que a gente vai elucidar mais esse caso. Enche a tela com a foto do Valdemar, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro desse homem, procure imediatamente a polícia, amanhã eu volto com novas informações, quem sabe, com boas notícias para essa mãe e para essa irmã aflitas.